Estamos juntos, vai devagar aí BMW, olha, 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 duas horas da tarde, estamos juntos, mais um dia aí com vocês aí, novela pra marcha. Estamos aqui perdidos no meio do mato ainda, procurando ali as soluções pra chegar lá naquela empresa. Eu acho, eu penso e creio, eu espero que a gente esteja na estrada certa agora. Opa, a outra lá já parou, aí sim, beleza. A senhora foi muito gente boa, tia. Obrigado. Thank you. O cara subiu em cima da calçada, senão não virava, né? Eita, perrengue. Aqui não pode virar. Como é que é esse negócio aqui que eu não tô entendendo? Que obrigatório é virar. Ai, caralho. Olha que porra é essa aqui que não pode virar aqui, ó. A direita. Qual que é o problema aqui que não pode virar direita? Quem que estudou essa bosta aqui pra fazer esse negócio desse jeito? Não pode virar direita. Explica pra nós. Sabe pra vir aqui nessa rotatóriazinha aqui e voltar? Pra ficar rodando igual bosta na água. Alguém sabe explicar o motivo disso? Hoje é errado, não tá certo. Ah, aí que frescura. A281 Horsham. Eu tô andando aqui, não tô olhando a pausa. Falta só uma hora e meia, né? Pra acabar o meu horário. Tô com três horas já. Três horas dirigidas. Chegar lá tem que fazer a pausa de 45 minutos, porque senão... Não vira. Horsham. B21, 28. Tipo, bom assim, não é só dirigir, né? A emoção é de saber se você vai bater o chifre aí debaixo de uma ponte ou não. A281. Essa que é a parte boa. Não é só chegar, entregar, não. Que graça teria? Nenhuma. É ir umas quebradas dessas aqui que você fica doidinho aqui e ia procurar um lugar pra entrar com o caminhão e não acha. Era igual lá onde a gente vai carregar lá em South End. A primeira vez que eu fui lá... Curuz! Andava, 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 ponte baixa. Andava, 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 ponte baixa. Andava, 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 ponte baixa. Andava, 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 ponte baixa. É uma puta que me te pariu. Onde que entra aqui nesse diabo? Não tem jeito. Qualquer estrada que eu tentava, ponte baixa. Mais um pouquinho. Ponte baixa. E a mão aqui, ponte baixa de novo. Pensei, né? Comigo mesmo, né? Se eu serrar o chifre em cima, será que a gente passa de baixo? E eu essas bandas aqui, eu não tô lembrado delas não. Eu já fui lá, mas não foi por aqui não. Eu já fui lá. Ainda bem que o caminhão tava um pouco pra trás, ó. E ainda bem que eu estou descarregado, vazio. Foda que tá dando duas horas, né? Tá tarde. Concessionária da Triumph, hein? Sete minutos de vídeo, eu vou chegar aí às quatorze, quinze minutos aí, a gente encerra e faz outro. Sem edição. Na tora. No seco mesmo, sem vazela. Sem tempo pra editar. Danger, lorry's turning. Entrada do site, cem metros. Perilho de caminhão virando. Perilho de caminhão virando. Essa é aqui, ó. A empresa de concreto. Vamos sair dessa A281 aqui, que é larga e vamos pegar uma B. 21, 28. Depois daquela vaca ali, ó. Tá vendo a vaca aí, ó? Não. É uma vaca. É um touro, né? Não, é uma vaca mesmo. 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 Onde que é a estrada? É por aqui, é por aqui, é à esquerda. E fica no meio dessas árvores aqui, né? Não aqui, porque ainda falta muito quilômetro ainda, mas... Pra essas bandas aqui, ó. Aqui já é uma daquelas B, né? Então já começa a ficar, ó... Já começa a dar mais emoção, né? Dá pra ver já pelo estilo de estrada aqui. O asfalto tá todo assim. Eita, pega! Dá pra ficar ponte aí. Coladinho, mas passando. Ah, tem um brejinho aqui, ó. Legal, legal. O escoamento de carga dessas empresas, assim, é incrível, né? Tipo, o cara tem que vir nos lugares desse aqui pra carregar, né? E a empresa é grande. Esse que eu acho legal, né? Ou seja, os caras escondem, né? E o Hearth? Já apareceu o nome da cidade, lá onde a gente tem que ir. Então, é... E aí, o Hearth? E aí, o Hearth? Vamos lá. Por aqui à esquerda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a estrada. Falta 6 milhas ainda. Em torno aí de quase 10 quilômetros. Bom que dá pra apreciar muito, enrolando a língua, lugares legais, bonitos, que a gente quase não vê travada ali na E25. Mas é aquele tipo de viagem que não rende, né? Perde muito tempo pra chegar no lugar. Depois de carregado você perde muito tempo pra sair. Que aí o caminhão tá pesado e é tijolo ainda, tem que tomar cuidado ali como é que... Né? Aquela coisa toda. Ótimo. 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 Ó, dá pra lá saco. Ah, go down. Lá onde eu tava, lá do outro lado de lá, a estrada deveria só ir aqui, ó. Abiscreteiro. Agora você vai ficar enchendo o saco aí na frente, né? Você quer ver? O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Vai dar caralho. Um, dois Um, dois Vamos pedalar, vamos embora Um, dois Bati palma ali, o outro olhou pra mim com a cara feia Cara, eu quero ver como é que você vai Como é que você vai passar a van aí, bicho Vai lá, mano, meu bro, eu gosto do seu cu, hein Nem vi se tinha restrição aqui, mas eu acho que não Cidadezinha até ajeitada Bonitinha, cheia de flores Só tem velho na rua Idade média do pessoal que tá trabalhando ali Igual aquele tio ali que tá com a cabeça branquinha já há 300 anos Mais ou menos por aí Já tá com 17 minutos de vídeo A gente encerra esse Brickworks Olha lá, tem a plaquinha indicando Que tem que ir pra cá, ó Ah, caralho Vamos lá, vamos seguir a placa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado por assistir.